Eu já lavei, tá gente? Não tá fedida O que que a casa da sogra não faz com uma pessoa? Eu sempre pego uma barata, gente Pela misericórdia do Senhor Gente, eu tava reparando que coincidentemente no último vlog que eu gravei Da nossa ceia, eu tava com a mesma blusa Eu já lavei, tá gente? Não tá fedida É porque é a blusa que eu gosto de usar em casa Ela é bem gostosinha, assim E aí as outras mais arrumadinhas eu deixo pra sair Então por isso que eu tô com a mesma Mas ela tá limpa, tá? Gente, eu vou fazer almoço agora aqui, ó Vou mostrar pra vocês Tô na casa da minha mãe e aí hoje ela pediu pra eu fazer o almoço Vai ser algo super simples, mas eu vou gravar pra vocês E a gente vai fazer um arroz com carne, molho e batata mesmo E aí eu vou ficar encarregada pela cozinha E vou gravando pra vocês Olha só, ela descongelou essa carne Que pra mim era uma carne de churrasco pelo tamanho Tem até um osso aqui, mas tudo bem A gente faz uma carne de panela, não tem problema Aí batatas, vou fazer quatro batatas Porque são batatas pequenininhas Geralmente eu faço uma batata por pessoa Então a gente tá em três Eu, minha mãe e o Bruno, eu faria três Mas como essa batata é pequenininha, eu vou fazer quatro Aí aqui eu tenho meia cebola E eu não sou muito fã de usar muita cebola Então meia cebola pra mim tá bom E aí eu vou usar um pouquinho de alho Uns dois dentinhos de alho E vou fazer mais ou menos, acho que metade dessa carne Tipo essa parte aqui Porque tudo vai ser demais Então essa parte eu vou deixar fora Depois minha mãe pode fazer só pra ela E aí hoje eu faço isso aqui You know that I'ma keep it cool With you I feel like breaking rules On the edge Looking out with no parachute You know I'm dreaming about us too Playing around without a clue On the edge cleaning out With us it's all or nothing But guess I need more of you With us it's all or nothing But guess I need more of you You say it during night But in the morning you just sleep With us it's all or nothing Oh, but guess I need more of you Oh, with us it's all or nothing But guess I need more of you You say it during night But in the morning you just sleep Gente, piquei aqui a cebola e o alho Vou deixar dourar E aí depois quando tiver bem douradinho Vou colocar a carne Que eu já piquei em pedaços Também pra ela dar uma selada Antes de colocar água Vou temperar minha carne Eu não tenho dó de colocar tempero não, gente Coloquei manjericão Coloquei tempero caseiro Coloquei salsa, cebola e alho Coloquei várias outras coisas Alecrim e tal Agora vou colocar o sal que tá aqui E aí eu vou temperar dentro desse pote E depois vou colocar pra selar lá na panela Troquei de boca, coloquei numa mais baixa E agora tá aqui minha carne temperadinha Vou deixar selar e depois eu coloco um pouco de água E daí depois que selar e tiver mais cozido Eu coloco a batata Ficou pronto o nosso almoço Aqui ó, a carne com a batata O arrozinho Aí eu fiz salada de beterraba com cenoura ralada Que eu amo Tomatinho cereja do Bruno E da minha mãe Ficou pronto o nosso almoço Eu preciso mostrar esse momento épico Em que você está lavando Aliás, que você lavou uma panela, amor Meu Deus, em três anos de namoro Eu acho que você nunca lavou uma panela O Bruno ele lava a louça lá em casa Aí ele lava pratos, copos, talheres e vasilhas As panelas ele não lava Ele sempre deixa no fogão pra mim E aqui ele lavou uma panela O que que a casa da sogra não faz com uma pessoa? Deus Isso é uma falácia Mas as minhas panelas também são fáceis de lavar Mãe As minhas panelas são iguais Mas ele não lava É safado, sem vergonha Você come das minhas panelas? Isso Eu come das suas comidas Ô gente Milagres acontecem Que dia da preguiça, né? Meu Deus do céu Que dia da preguiça Tava lá no sofá E agora eu vou tomar banho Lavar o cabelo Ó, vocês falaram Falar não, né? Mas já imaginei que iam falar da minha blusa Já sujei aqui, ó De salada Vou ter que pôr pra lavar de novo Vou tomar banho agora Lavar o cabelo Porque eu e o Bruno A gente vai gravar um vídeo muito legal Pro Diário da Noiva A gente vai fazer experimento de doces, né? A gente vai fazer a degustação De alguns doces Pra gente encomendar pro nosso casamento E aí como o nosso casamento vai ser aqui Na minha cidade A gente vai encomendar os doces daqui também Aí a gente pegou uma caixa de doces Várias opções bem diferentes, assim E a gente vai fazer um vídeo Mostrando pra vocês os doces Que a gente vai experimentar E eu quero me arrumar um pouquinho, né? Tô com essa card acabada Então eu vou tomar banho Lavar cabelo Porque aí depois tenho que ir no mercado Comprar as coisas pra ceia também Eu vou gravando tudo pra vocês Então agora Bora tomar um banho Agora sim, ó Cabelinho lavado Maquiadinha Fiz uma make bem rapidinha A gente vai no mercado agora E aí eu vou mostrar pra vocês As coisinhas que a gente vai comprar pra ceia e tal Então bora lá Gente, viemos visitar a igreja Que a gente vai casar Porque ela tá em reforma Pra quem é de videira Já deve ter visto Mas a gente ainda não tinha visto Como tinha ficado a nova reforma E aí a gente veio ver A igreja matriz Olha, já vou mostrar pra vocês Como ela é linda Tá um sol torrando aqui Só que ainda tá em reforma Olha lá Não terminou e tal Mas olha como ela é linda, gente Ela é muito bonita E aí estão reformando tudo, né Aqui tinha um chafariz Eu acho que vai continuar Mas vamos fazer um novo modelo de chafariz Você gostou, amor? Você gostou? Diferente Tá bem diferente Era cheio de árvore Cheio de árvore De planta Que absurdo devido ao reflexo Não dá nem pra abrir o olho Nossa, tá forte mesmo Enfim, a gente só deu uma passada aqui Pra ver a igreja mesmo Ver a reforma Na verdade, ela já está, né Reformada Mas a gente quis ver aqui fora Como que tava ficando Pra receber os convidados e tal, né Mas eu achei que ficou bem bonita Mas não tá terminada ainda Chegamos no mercado E lá vamos nós na compra da ceia Escolhendo um bolo pro café da manhã Tem nega maluca Tem bolo formigueiro Tem bolo de aipim E de cenoura Eu acho que eu vou levar esse de cenoura aqui, ó Hora de sempre procurar a promoção De leite condensado e creme de leite Eu sempre pego o Mabarato, gente Não tem essa de ser a melhor marca, não Sempre pego do Mabarato, ó R$1,99 Creme de leite É esse que eu vou pegar E aqui R$2,99 Triângulo Esse daqui, ó Tudo mesma coisa, gente Gente, eu quero peito de frango desfiado E aí eu achei esse Que é de 400 gramas, ó Feito de frango desfiado E aí tem dessa marca Nath aqui, ó Também Gente, em Vila Velha 400 gramas de frango desfiado Eu pago R$7,00 Aqui tá R$15,99 E da Nath tá R$16,99 Pela misericórdia do Senhor Vai ter que desfiar em casa Esse serviço de desfiar frango Foi muito trabalhoso pra esse pessoal aqui Não dá conta de comprar, não Gente, compramos as coisas aqui Vou mostrar pra vocês rapidinho Antes da gente guardar Tempero de ervas finas Pra gente fazer a farofa A gente vai fazer farofa Salpicão E duas sobremesas Um pavê e uma torta de limão Então basicamente as coisas são pra essas três receitas Chocolate pra ralar em cima da torta Leite condensado e creme de leite Farinha de mandioca Bacon em pedaços Biscoito maisena Pra fazer o pavê Aqui a gente comprou um bolinho Pra tomar café da manhã mesmo Um bolo de cenoura Aí comprei pêssego Que eu amo pêssego Também não tem a ver com a ceia E a coca também não tem a ver com a ceia Aqui eu peguei farinha panko Mas tinha pouca E depois eu achei mais no mercado Aqui eu peguei cheiro verde Salsinha cebolinha Um pimentão vermelho Maçã e cenoura Pro salpicão Margarina Amexa seca sem caroço Filé de peito Também pro salpicão Pão de alho Aqui suspiro Que a gente vai fazer a receita com o suspiro amassadinho Triturado Aqui eu queria uma farinha panko menor Mas só tinha um quilo Gente, ó Dá pra fazer farofa aqui pro ano inteiro Essa aqui que eu compro é uma farinha para empanar No estilo oriental Ela vende geralmente onde tem ou sessão de farinha Ou sessão de coisa oriental Sabe? Comida japonesa Ela é extremamente crocante Super gostosa E essa é a nossa comprinha de ceia de final de ano Gente, tava aqui escolhendo um lookito Porque eu vou encontrar minha amiga Mayra E aí eu vou com, ó, minha make aqui Derrubulei tudo em cima da cama pra me maquiar Porque eu me maquiei antes quando eu tomei banho Mas agora eu vou tirar E vou me maquiar de novo E aí eu tava escolhendo um lookito pra ir E eu gostei muito desse look, ó É uma blusinha Mas aí eu vou botar tudo por dentro Colocar um sutiã preto Pra não aparecer essa alça branca horrorosa Coloquei com essa sainha Eu acho que vai ficar bonitinho, né? E aí ela é bem molinha Bem gostosa E tá super calor Meu cabelo secou, gente E aí eu fiz um coque Porque tava tão calor na rua E ficou uma bosta Ai, gente Ó, cabelo comprido é bom Mas olha Eu tô querendo, assim Cortar um palmo quase Esse tanto de cabelo aqui, ó Já tá... Não tá mais bom, sabe? Ó, pensando em cortar um tanto Sei lá Eu um dia penso em cortar No outro dia não penso mais Mas assim Se eu for cortar é só as pontinhas Não é nada de comprimento, não E agora eu vou me maquiar de novo Me arrumar Tentar dar um jeito nesse cabelo Escovar Passar um óleo pra dar uma vida Porque ele tá muito espigado na ponta E é isso, gente É isso pra hoje Passar essa roupa que tá amassada Estou prontíssima Fiz uma maquiagem Coloquei um lip balm Um lip tint Que é a única coisa que não sai com a máscara, né? Nossa, agora na luz Eu vi que eu passei igual a minha cara Com o lookito que eu mostrei pra vocês E eu vou com uma rasteirinha Que eu ganhei da minha mãe de Natal Vou mostrar Coisa mais linda E aí eu não uso batom pra nada, né? Porque sempre usando máscara Mas o lip balm O lip tint seca Então dá pra usar de máscara de boa Porque eu acho esquisito Sair assim com a boca pálida, sabe? Então mesmo que a gente fique com a máscara Eu sempre passo uma corzinha Olha que legal, gente Que minha mãe me deu Que bonitinha Essa daqui, ó Da Dakota Acho que eu vou com ela, ó Fica linda, linda no pé Novinha Vou inaugurar hoje Super confortável E é uma rasteirinha super... Combina com tudo, sabe? Pretinho básico Gente, olha o tamanho do meu cabelo Que tá agora que eu soltei Ficou enorme Vim me despedir de vocês Já tirei a make Já estamos em casa Tava aqui, ó Comendo chocolate Gente, espero que tenham gostado do vlog de hoje Amanhã eu quero gravar também Porque amanhã é a virada, né? Quero gravar a nossa ceia pra vocês As coisas que a gente vai fazer Então se inscreva no canal Pra você não perder nenhum vídeo E também ative o sininho Temos vídeo aqui no canal De três a quatro vezes por semana Então se você não receber as notificações Vem aqui pro canal Pra conferir as novidades, tá bom? Me siga lá no Insta Que a gente tá sempre, sempre, sempre Conversando por lá Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo